Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Grain. E o que é que você vai fazer hoje, Lucas? Gente, eu baixei um mod que parece que o carro, ele fica no esgoto. É isso aí, eu quero muito ver. E assim, gente, parece que é um mod chinês, japonês, eu sei lá, mas vocês viram, né? Umas letras estranhas, gente, que eu não conheço. Então, ó, bora começar aqui o jogo. E eu acho que é praticamente igual, né? Só que o que muda mesmo é que agora o carro tá lá no esgoto dela, né? Tá, vamos fazer o barulho aqui, ó. Se esconder e eu já vou logo pra garagem, gente, ver o que é que tá lá embaixo, gente, gente. Se o carro realmente saiu de lá, eu tô muito curioso, ó. Deixa a Grain vir e aí a gente vai lá olhar o carro. Bora, bora, bora. Vamos ver se o carro realmente não tá lá. Rápido. Ai, ai, que coisa foi essa que eu fiz, gente? Eu me prendi do lado de fora. Tá, vamos. Vamos ver se realmente... É, galera, olha, o carro não tá aqui e eu consigo andar por aqui. Meu Deus, que doideira. Só tá só a sujeira do carro aqui embaixo, gente. Eu, hein. Tá, aqui tem alguma coisa. Não, não tem nada. Tá, vamos subir. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui temos uma gasolina. Eu já vou tentar fugir de carro, gente. Quero nem saber. Se o carro tá no esgoto, eu quero tentar fugir de carro. Beleza. Encontramos aqui a gasolina, né? Deixar a Granny vim. Ué, vem, Granny. Tá, a Granny tá indo lá. Mano, que doideira, né, gente? O carro no esgoto. Tá, vamos ver o que é que eu vou fazer, galera. Eu tenho que encontrar itens, né? Mas vamos ver. Não tô achando nada. Tá complicado minha vida aqui nesse jogo. Aqui. Livro. Beleza. Uma coisa que eu queria era o livro. Ok, conseguimos o livro, né? Vamos levar lá pra cima, então. Ó, fiz uns barulhos aqui. Ok, deixa a Granny vim. Pronto, ela foi lá. Vamos lá, então, gente. Colocar o livro na prateleira. Rapidão. Vamos lá. Lá pra libertar a Angeline e ir pro esgoto, né? Ah, ela botou uma armadilha. Ô, demônia, viu? Pronto, vamos, 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 vamos. Deixa eu colocar aqui. Boa. Vamos colocar aqui agora, ó. Coloquei. Boa. Deixa eu empurrar as caixas aqui, ó. Empurrei. E eu vou ver se aqui não tá a outra parte da arma, gente. Ó. Aqui tem uma partezinha da arma. Peguei. Fez um barulhinho aqui. Vamos esperar a Granny passar. Ih, a Granny fez barulhos aqui. Ai, meu Deus. Não, não tá aqui, não. Vamos esperar a Granny. Ai, que medo, gente. Que medo de fazer barulho. E ela me ver, sabe? Ai, que ódio. Ó, me viu, hein? Me viu, não? Não, me viu. Beleza, gente. Que medo, cara. Medo de ser visto por essa doida. Tá, vamos lá. Meu coração já tá batendo, já. Ó, vamos. Fecha a porta. Consegui. Vamos descer. É porque eu fiquei com medo dela me ver, gente. Tá bom, bora lá. Colocar essa parte da arma. E aí eu vou botar a gasolina sabe aonde, gente, ó. Vou botar aqui, ó. Que aí eu consigo pegar ela depois. Vamos lá. Meu Deus, vai ser muito difícil, galera. Porque eu preciso de muitos itens pro carro. Tá, deixa eu primeiro. Eu já sei o que eu vou fazer primeiro, gente. Vou jogar a gasolina aqui, ó. Pra ela ficar presa, né? Nossa, aqui tá uma espação agora, né, gente? Uma espação vazio. Tá, deixa a Granny vir, ó. Tá, eu vou fechar ela. Tá uma espação vazio aqui agora, gente. Tá, eu quero ver o carro. Mas pra isso a gente precisa primeiro fazer as coisas, né? Então vamos subir. Pegar a chave lá da Angeline. E ir pro esgoto, né? Bora lá. Ver o carro. Ai, para de travar jogo. Tá, gente. Vamos lá pegar o negócio, né? Aqui, ó. Chavinha. Peguei. Boa. Agora vamos vir aqui. Beleza. Vou jogar essa chave aqui. E vou ver se aqui não tá a outra parte. Aqui, ó. Eu falei, ó. Aqui tá a outra parte. Peguei, galera. Vou descer agora. Vou descer aqui. Desci. E vou colocar essa outra parte aqui embaixo. Vou colocar logo, né? Aproveitar que ela tá morta, né? Deixa eu botar aqui, ó. Botei. Vou abrir aqui. E aí só fica faltando a outra parte, né? Ó, a fumaça, gente. O fumação que tá aqui. Tá. Ah, deixa ela vir. Pronto. Vamos esperar. Onde é que tá a outra parte? Ah, é? Tá aqui mesmo, né, gente? Eu me esqueci que tava aqui na prateleira, ó. Pera aí. Ai, Granny. Ai, gente. Olha, a Granny me viu. Que isso, galera? Como é que ela me viu aqui? Eu, hein? Gente. A Granny não tá conseguindo me matar. Que é isso? Que doideira é essa? Isso nunca aconteceu antes, gente. Eu, hein? Olha, meu Deus. A Granny me viu. Só que ela não tá me matando. Ué? Olha aí, gente. Olha. Mano, se ela me vier aqui... Não, não me viu. Ué? O que aconteceu aqui, gente? Que maluquice. Credo, gente. Fiquei até assustado com isso. Tá, deixa eu pegar aqui, ó. Peguei a munição. Galera, o que foi que aconteceu aqui? Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Tá. Ela subiu? Eu nem sei mais o que é assustado, gente. É oficial. Ai. Não tô conseguindo pegar. Vai. Pronto, gente. Me escondi. Será que ela vai me ver de novo? Eu, hein? Ó. Me viu de novo, gente? Como é que ela tá me vendo aqui? Eu não tô entendendo isso. Será que é por causa que... Tá sem o carro aqui, gente? Aí por isso que ela tá me vendo? Eu não sei o que é, mas ela tá muito me vendo aqui, galera. Deixa ela vir aqui pra ela ver o que é bom. Vem, Granny. Vem cá, sua cretinona. Como é que você tá me vendo? Ah! Eu errei o tiro. Mano, eu fui muito burro também, né, mano? Ela não me viu aí. Eu dei o tiro que nem uma besta, né, gente? Pensando que ia acertar. Mas era pra ter acertado, né? Sei lá. Esse jogo tá muito bugado, gente. Ela tá me vendo. Eu errando o tiro, né? Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a chave pro esgoto. Vamos parar de palhaçada, né? Chega de brincadeira, Granny. Brinquei demais com você. Agora eu vou jogar sério. Tá, ó. Deixa eu me esconder aqui embaixo. Porque tem horas que ela sai correndo, né? Ela... Ó, ela vem correndo pra cá. Então tem que tomar um certo cuidado aqui. Ó. Daqui a pouco ela aparece aqui correndo que nem uma louca, ó. Falei, gente. Ela faz isso mesmo. É normal, ó. Ó, que louca. Loucona, Granny. Fecha. Pronto. Fechei. Beleza. Vamos fazer um barulho aqui, ó. Fiz. Vou me esconder. Espera ela vir. Não, mano. Isso aqui tá muito é doido. Tá, ela tá vindo, ó. Passou. Isso aqui tá muito... É louco, gente. Tá louco. Tá, bora descer. Pegar a arma primeiro. Depois... Ai, ela botou uma armadilha. Aquela não é besta? Tá, vou pra cá então, Granny. Tá, vamos pegar aqui. Peguei. Agora eu não errei esse tiro, Granny. Agora eu não errei esse tiro mais, véia. Tá, gente. Fazer um barulho aqui, ó. Pronto. Duvida esse tiro agora, Granny Huda. Eu duvido, minha querida. Duvido. Fica aí, gente. Pra gente ir pro esgoto, hein. Toma, sua palhaçona. Tá, gente. Vamos lá subir. Derrubar as coisas que precisa fazer aqui, né. E aí eu vou pro esgoto, tá. Pega aqui. Vai, Lucas. Pega logo o negócio. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vai, Lucas. Pronto, gente, ó. Vamos pegar essa chave de negócio aqui. E vamos tacar aqui. Taca ali. Pega essa... Vai, Lucas. Pega. Não demora. Vai. Ó, aqui tem esse negócio aqui do carro. Vamos levar. Já vamos pro esgoto, gente. Eu não quero nem saber. Eu quero ver logo como é que é. Vamos ver, ó. Já que tem uma parte do negócio aqui, a gente já leva logo, né. Mano, vai ser difícil porque eu vou ter que levar muita coisa, né, gente. Então, essa vai ser a parte... Ó, a eslandrina não, né. A Angeline. Bora, bora. Rapidão, Lucas. Ó a Angeline. Ai, o que que é isso, gente? Eu buguei aqui. Vocês tiram? Eu buguei. Ui. Ela tá vindo. Olha o carro aqui, gente. Meu Deus. É realmente. O carro fica aqui. Tá, eu botei. Beleza. Ela tá aqui, não. Não tá. Cadê ela? Eu sei lá, gente. Ai, que susto, mano. Ah, mano. Tá de palhaçando com a minha cara hoje, né, jogo? Só pode, gente. O que é isso? Morri duas vezes já, mano. Eu não sou assim, não, galera. Porque esse mal tá me deixando confuso. Ai, que raiva, gente. Odeio morrer. É muito chato. Tá, ó. Já abrimos o esgoto. Colocamos o Wingenipert. Boa. Uma parte tá feita já. A gasolina tá lá. Hum... Ai, meu Deus. Salta muita coisa ainda. Vamos tentar fazer um negócio rápido aqui, gente. Vamos tentar fazer um negócio rápido, né? Tá. Boa. Fiz o barulho. Aí eu vou me esconder, né? Espera ela vir. Espero que ela não me veja aqui, né? Não faz sentido ela me ver aqui. Porque às vezes ela me vê, né? Vamos ver se ela vai me ver. Ó. Eu tô bem escondido, hein? Tá, não me viu. Ok. Agora vamos descer. Rapidão aqui. Pegue a arma, Lucas. Peguei. Peguei a arma. Vou pegar uma munição, será? Acho que sim. Não, pera. Antes eu vou pro esgoto, gente. Eu vou levar essa chave de fenda lá. Porque eu tenho que usar esse negócio lá. Vocês sabem, né? Então por isso que eu vou levar lá, gente. Esse negócio. Talvez lá tenha alguma coisa pra mim, né? Então por isso que eu vou logo. Eu vou logo aqui. Ai, mano. Ela tá aqui perto. Boa. Tá. Ela tá aqui perto. Vamos esperar ela levar a vaca. Aí eu vou lá. Será que eu preciso da chave azul, galera? Aquela chave do portão? Fique aí no vídeo pra gente ver se eu vou precisar. E deixa o like, tá, galera? Deixa o like porque isso ajuda o canal. Ok. Eu consegui passar dela ali. Vamos pra cá, ó. Nossa, mas eu gostei dessa coisa do carro aqui. Ih, eu não consigo. Ih, gente. Aí ela lascou tudo. Eu não consigo passar aqui, não. Pera aí. Que aqui tá... O negócio tá no meio. Aqui é muito apertado pra ter isso aqui. Meu Deus, é muito apertado, gente. É tudo muito apertado aqui. Tá, bora aqui. Vai, eu não consigo tirar. Tá, ó. Beleza. Não sei se eu vou precisar, ó. A chave azul tá aqui. Ok, mas... Eu não sei, gente. Eu não sei se eu vou precisar dessa chave. Tá, eu fiz uns barulhos aqui. Eu não sei se isso vai ajudar. Eu tô ouvindo ela tá aqui perto, hein. As patinhas dela. Eu não sei. Aqui ela tá... Ai. Ai, gente. Ela tava aqui. Se eu soubesse, eu teria... Eu teria corrido, mas eu não sabia, né. Ó, ela tá aqui. Beleza. Vamos esperar ela me perder de vista. Ela tá indo embora. Desistiu de mim. Ok, ruim é quando ela vira, né. O ruim é quando ela vira, gente. Esse é o ruim. Tá, bora. Bora. Agora eu consegui, né. Boa, gente. Eu não sei se eu vou precisar dessa chave. Por isso que eu tô levando, né. Eu não sei se eu vou precisar pra fugir. Ai, mano. Ó. Fiz barulho. Pronto. Ela vai vir. Vou fazer uns barulhos aqui pra ela não vir pra cá. Pronto, ó. Eu acho que funcionou, gente. Agora eu vou... Ai, pior que ela me vê aqui, não. Ela me vê. Esse bug não funciona mais, gente. Não funciona. Ela agora me vê aqui, ó. Quer ver? Não me viu, não. Ué. Por que que não me viu, hein? Que bug é esse? Tem hora que ela me vê. Tem hora que ela não me vê. Sei lá. Não tô mais entendendo nada, gente. Tá, a chave azul deixa ali. Deixa eu ver o que eu vou fazer, galera. Eu vou pra cá, ó. Aqui tem a chave da aranha. Vamos lá, então, né. Na aranha. Colocar isso lá. Vamos ver o que tem mais pra fazer nesse jogo, né. Tá. Vamos botar isso aqui aqui. Deixar pra usar isso aqui só depois. Quando a gente... Quando a gente já tiver a carne, né. Se não, usar isso aqui agora vai ser loucura, né. Eu vou pegar a arma de novo. E acho que eu vou pro quintal, hein. Acho que eu vou pro quintal. Pra gente pensar um pouco no que vamos fazer, né. É. Eu acho que eu vou atirar lá em cima na aranha, gente. É. Eu vou atirar lá na aranha, galera. Vamos lá. Pronto. Ó. Barulho. Pronto. Fiz barulho. Ela vai pra cá, né. E aí eu vou. Vamos. Vamos lá na aranha. E aí eu vou atirar lá no botão. Bora, bora, bora. Rápido. Pronto, ó. Bora. É. Vamos, vamos. Vamos, gente. Vamos, ó. Ai, mano. Pior é que ela vai vir aqui, não vai? Ela vai vir aqui. Eu vou ter que matar ela primeiro, gente. Pra depois fazer o negócio, ó. Vamos. Espera. Ela vem aqui. Vem cá, vem cá, Granny. Toma. No braço, Granny. Tá. Agora vamos lá. Pegar a muniçãozinha aqui, gente, ó. Pronto. Peguei. E vamos atirar lá, né. Mas pera. Antes eu tenho que pegar... Pegar a arma, né. Vamos pegar aqui a arma. Peguei. Vamos colocar... Arma não. Tô ficando doida. A chave, né. Que eu tô confundindo tudo, gente. Vamos lá agora. Pega aqui. Peguei. Vamos subir lá e atirar. Rápido, Lucas. Rápido, meu filho. Sem tempo. Beleza. Eu tô aqui em cima. Atirar agora aqui, gente. É escuro demais aqui. Meu Deus. Tá. Pera. Pronto, ó. Acertei. Peguei a muniçãozinha. Ela vai vir correndo, né. Vai que eu conheço a Granny. Eu conheço a Granny. Deixa ela vir. Ué, gente. Ela não vem, não? Pronto, ó. Fiz mais barulho. Ela tá vindo, hein. Vem, Granny. Vem. Toma. Vou jogar a arma aqui, gente. Porque eu não sei se eu vou precisar de novo, né. Talvez eu precise de novo, né. Desse negócio. Então vamos levar. Agora eu acho que eu já vou pro esgoto, gente. Porque eu já tenho... Já tenho outra coisa importante, né. Ai, fiquei rouco. Já tenho outra coisa importante, né, galera, do esgoto. Vamos levar lá. Faltar bateria, né. Ai, muita coisa. Muito difícil, galera, essa coisa. De fazer a fuga com o carro. Tá, ó. Tô aqui. Vamos lá. Botar os negócios ali, gente. Né. Tirar os negócios vermelhos, né. Ó, essa parte do carro aqui. Eu já fiz, né. Da Ingini Party. Ok. A chave azul. Eu não sei se eu vou precisar. Mas eu já tá lá, né. Por precaução, né, galera. Já tá lá por precaução. A chave do carro tá faltando também, né. A chave do carro. Meu Deus. Muita coisa tá faltando, galera. Porque você consegue ouvir as patinhas dela, né, gente. Ai, eu falei, ó. Quando ela tá perto, você consegue ouvir. Por causa da patinha dela que vai tic, tic, tic. Aí você consegue ouvir, né. E aí eu vou. Tá vazando. Bora. Corre, Lucas. Vamos, vamos rapidão lá, gente. No carro. Aí eu tô aqui. Vai, Lucas. Falta levar a gasolina também, né, galera. Gasolina. É. O que é que mais tá faltando? Chave, bateria, plug. Muita coisa, né. Ainda tem muita coisa pra fazer ainda. Fica bem mais difícil, né, galera. Olha a cara aqui. Ah, ela tá vindo. Tá, deixa ela passar que ela não me vê, né. Não inferniza a nossa vida. Vamos. Galera, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra cá. E vou tentar... Olhar aquela parte do ursinho, né. Porque eu ainda não olhei aquela parte lá. Não, a parte do ursinho não. Aquelas... A parte do... Do pernil, sabe. Que tem que olhar. Sempre é bom dar uma olhadinha lá, gente. Ó. Pronto. Fiquei aqui. Eu espero que ela não me veja, né, gente. Ó. Não me envergonha. Pronto, ó. Fechei. Eu vou colocar a gasolina aqui, ó. Pra facilitar pra gente. E eu já vou direto lá, né. Vamos direto lá. Vamos, vamos, vamos. Corre. A arma tá lá em cima, né. Ok. A arma tá lá. Sem preocupações com a arma, né, Lucas. Uma bateria ali. Vamos, vamos, vamos. Corre, Lucas. Quinze segundinhos. Aqui, ó. O plug tá aqui. Peguei. Tá. Vamos correndo. Antes que deu os quinze segundos, né, gente. Antes que deu os quinze segundos, ela venha matar a gente. Vou me esconder aqui, ó. Pronto. Me escondi, né. Vou derrubar a mesa e vou me esconder aqui pra ela ir lá. Vai, Granny. Vai lá, Granny. Ó. Ela tá vindo, hein. Eu tô vindo, a Granny. Tá. Ó. Pronto. Foi. Bora. Gente. Tá. Coloquei aqui. Vou fazer um barulho aqui, ó. Fiz. Ela vai vir, né. Ó. Pronto. Ela veio. Vamos, vamos. Bora. Consegui, galera. Peguei a bateria junto. O plug tá aqui, né. Vamos. Bora lá, galera. O plug já tá aqui embaixo. Vamos pegar, ó. Botar a bateria. Pronto. Eu não sei se ela vai vir aqui, por isso que eu vou me esconder, né. Tá, ó. Vamos pegar isso aqui. E fazer um barulho aqui, ó. Pronto. Fiz um barulhinho aqui. Ela vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Não me veja, Granny. Pronto. E eu vou pegar o plug agora. Gente, conseguimos muitas coisas, né. Boas. Tamo indo bem, né. Tamo indo bem. Ó. Vamos pegar o plug agora. E ir lá pro esgoto, né. Vamos rapidão aqui pro esgoto. Gente, conseguimos muitas coisas boas. Né. O avanço está tendo avanço, né, galera. Está tendo muito avanço. Agora eu vou... Eita, será que o plug se teleporta, gente? Porque o plug é pequeno, né. É o teu meio dele se teleportar. Vamos ver. Não, acho que o plug não se teleporta, não. Tomara, né, que não. Eu não quero que soma o meu plug. Tá. Vamos botar as coisas aqui como a gente sempre faz, né. Dois itens. Agora essa bateria aqui também, ó. Peguei. Ok. Pronto. Está tudo aqui, né, galera. Beleza. Vamos pegar o negócio, o plug. Espera ela vir. Eu acho que não temos tempo a perder. Entendeu? Ela não vem. E eu não estou aqui para perder tempo, não, tá. Não estou... Ai. O negócio fica todo errado, gente. Rolando. Tá. Beleza. Vamos para cá, ó. Para a gente fazer aqui o negócio, ó. Fazer um barulho aqui. Pronto. E aí eu vou tentar encontrar a chave do carro, né, gente. Tá. Ela não está mais me vendo, né. Estava dando um bug que ela me via, mas ela não está mais me vendo, né. Ok. Uma coisa boa, pelo menos. Vamos subir. E aí eu já sei o que eu vou fazer, galera. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar um item para fazer um barulho. Deixa eu ver se aqui não tem um item. Ó. Aqui tem aquele alicate. Vamos pegar, né. Pronto. Para fazer um barulho lá em cima, para ela abrir para mim, né. Aquele quartinho lá. Vamos fazer isso, né. Para ela abrir para mim. O quartinho, gente. Ó. A gente faz assim, ó. A gente coloca aqui o alicate. Boa. Pronto. E espera ela vir. Aí quando ela vir, a gente... A gente consegue pegar o item aqui, né. Pronto. Ela vai abrir, ó. Abriu. Beleza, ó. Tá loucona, ó. Meu Deus. Olha que doida, né. Essa Green é muito doida da cabeça, mano. Ok, ó. Ela tá vazando. Ai, vai derrubar o negócio. Quer ver? Ai. Pior que ela vai botar uma armadilha aqui, né. E aqui. Ai, mano. Não tem como eu pular aqui, né. Se eu pular aqui, eu levo dano. Ai, mano. E pior. Pronto, ó. Deu certo, gente. Eu fiz barulho ali. Ela vai descer, né. Acho que sim. Vamos esperar. Ó, ela desceu. Não sei. Acho que desceu, hein. Bora. Ó. Vamos pegar o alicate. Peguei. Boa. Vamos lá. Rápido, Lucas. Ai, mano. Ó, ela vai vir. Aí. Ela tá aqui. Eu vou me esconder aqui. Ela não me pega aqui, né, galera. Aqui é um esconderijo que ela não me pega aqui. Tá. Ela tá vindo, né. Acho que ela tá vindo pra cá. Vamos esperar. Ó. Tá vazando. Eu não sei se ela tá vazando aqui, não. Vamos esperar pra ver se ela vaza. Mano, ela já tava aqui na portinha. Que rápida, né. A Granny é muito ninja, gente. Tá, ó. Beleza, ela vazou. Desistiu daqui, né, Granny? Ui. Ah, Mano. Tá de zoação comigo, né. Como é que ela me viu de novo, gente? Eu, hein. Que é isso, Granny? Criador. Vê a doida, né, gente? Ó. Ela fica vindo pra cá toda hora. Como é que ela me vê aqui, hein? Eu não entendo isso. Ó. Agora vai desistir de mim? Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver se ela vai desistir. Ainda bem que ela não entra aqui, né. Ó. Pronto. Desistiu? Eu não sei. Vamos ver. Ó. Ai, meu Deus. Tá vindo, hein? Ah, ela tá vindo. Me escondi. Me escondi. Ai, Mano. Pronto, ó. Vamos, vamos. Bora, galera. Bora descer rápido. Consegui, hein, gente. Consegui. Peguei a chave. Ó. Dei um drible na Granny. Vamos pra cá agora fazer um barulho aqui. E aí eu vou pro esgoto, né. O mais rápido possível, gente. Vamos lá. Consegui. Sair do sótão, né. Que é a parte mais complexa. Ó. Fiz um barulho aqui. Tá voltando alguma coisa, gente. Vamos ver. Não, acho que não. Acho que eu já consegui tudo, hein. A chave azul só, né. Bora. Vamos. Ah, não. Real, gente. Eu sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui primeiro, eu acho, né. Eu acho que eu tenho que abrir aqui primeiro. Vamos abrir, né. Pra precaução. Eu não sei se precisa, então. Por isso que eu vou abrir. Sabe, galera. Vai que eles cobram, né. Eu não quero arriscar isso. Ó. Pronto. Agora eu boto aqui, ó. Beleza. E aí eu me escondo aqui. Espera lá vir. Aí a gente só precisa pegar a chavinha, gente. E fugir, né. Pelo esgoto. E essa parte aqui já tá feita, pelo menos, né. Vamos ver se precisa, ó. Bora lá. Ai, meu Deus. Não me veja, Granny. Pronto. Vamos pegar a chavinha e ir pro esgoto. Galera, agora é a hora, hein. É agora a grande hora. Pega aqui a chave. Vamos lá pro esgoto. Rápido. Eu acho que não falta mais nada. Quer dizer, o ruim é levar os itens, né, gente. O ruim é levar os itens. Porque a Angeline, né, como vocês sabem, ela não colabora muito, né. Tá. E eu acho que já conseguimos tudo mesmo. O ruim agora vai ser ter que levar tudo, né. A bateria tá ali, ó. Vamos lá, gente. Cadê a bateria? Ah, não. Tá ali. Eu falo da bateria, gente. Perguntando onde é que tá a bateria aqui. Ô, besta, meu irmão. Ai, meu Deus. Olha, finalmente apareceu, né, gente. Tava na hora. A gente tava ficando quase bernando aqui, galera. Tanto esperar essa demônio aparecer. Ó, tá indo embora. Beleza, vamos ver pra que lado ela vai, ó. Viu pra cá. A gente já vem pra esse lado aqui, ó. O mais rápido possível. Vira aqui, ó. Pronto. Ela vai querer pegar a gente. Aí a gente trola ela. Ela vem pra cá. Pronto. Corremos. Ok. Vamos abrir aqui o porta-malas, né. Pronto. Abra aqui. Abri. E agora pegar a gasolina. Né, gente. Ó, a gasolina agora, né. Agora o nosso foco principal é a gasolina. Ó. Vamos ver pra que lado ela vai primeiro, né, gente. Vamos ver. Tá, ela tá andando. Ela não pode virar, né. Virar é o que ela não pode fazer, gente. Virar é o que ela não pode fazer de jeito nenhum. Ó. Peguei. Bora agora pra esse lado aqui. Peguei a gasolina, gente. O mais rápido que eu pude. E agora vamos botar a gasolina aqui, né. Ok. Bora lá, gente. Vou botar aqui a gasolina. Tá. Tamo indo bem. Tá faltando agora só o plug e a bateria. Porque essas coisas aqui eu já consegui, ó. Pronto. Agora é plug e bateria. Gente, vamos conseguir, hein. Vamos conseguir. Relaxa. Relaxa, relaxa. Tá, ó. Tô aqui. Vamos esperar ela aparecer. E a gente vai. Eu vou esperar ela passar. Ó, ela tá passando. Isso, galera. Era isso que eu queria, hein. Era isso que eu queria. Bora. Porque agora a gente vai conseguir levar todos os itens, hein. Vamos lá. O mais rápido que eu puder. Eu vou buscar a bateria. Ai, pior que a bateria tá aqui em cima, né, gente. Eu me esqueci de botar a bateria perto, né. Eu vou deixar a bateria longe. Longe, longe. Vamos, vamos. Tentar botar o mais perto que eu puder. Ó. Ela tá aqui, né. Não sei, acho que é. Vamos. Pega aqui, ó. Agora o plug e vamos lá, galera. Bora lá botar o negócio. Rápido. Vai. Vai, Lucas. Pronto. Agora pega isso aqui. E, gente, acho que agora é só fugir. Eu já consegui tudo. Vamos ver. Talvez seja só fugir agora, hein. Talvez seja isso. Vamos ver, ó. Botei. Agora pega aqui. E bora, galera. É isso, né. Ó. Me teletransporta aí, galera, pra garagem, né. Porque é isso aí. Eu acho que buga mesmo você... Ah, então. Realmente, gente. Eu precisava da chave, né. Era necessário. E conseguimos. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá bom? E tchau. Olha aí, Granny. Eu adorei, gente. Eu gostei. Ficou bem mais desafiador agora, não é?